Cá estamos. Os melhores jogos da EF, Tier List Maker. Então nós temos o Tier S, o Tier A, o Tier B, C, D e E, tá? E aqui nós temos, imagino eu que todos ou quase todos os jogos de galera que a gente já jogou na história da EF em algum momento, certo? São 2, 4, 6, 8, calma, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26, 27 jogos para a gente distribuir dentro dessas categorias, tá? Esses Tier Lists são sempre complicados, são sempre difíceis, são sempre complexos, vão sempre gerar polêmicas, tá? Mas a forma como eu gosto de fazê-los é da seguinte forma. É decidindo um que eu tenho certeza que é Tier S e um que eu tenho certeza que é Tier E, que é o Tier mais baixo, certo? Então, isso ajuda para a gente já começar a fazer os parâmetros. Então, um que eu posso falar que é Tier S, e eu acho que não vai haver discordâncias, é Project Winter. Project Winter é Tier S, certo? Com certeza. Agora, qual aqui iria para o Tier E com certeza? É, eu não sei, eu não sei, eu, é... Eu acho que o Intruder, eu acho que o Intruder é Tier E, acho que ele é o pior de todos. Na minha opinião, foi o pior que a gente jogou. Então, acho que a gente só jogou uma vez. Eu sei que tem o meme do Golf e tal, mas o Golf não colocaria no Tier E, ele é... Ele é ruim, mas ele não é tão ruim quanto eu falo que é, mais o meme até. Ele é divertidinho, tá ligado? Dá para jogar uma vez por mês, assim, ou uma vez cada dois meses. Ou uma vez por ano, né? Não sei. Então, acho que é assim que a gente começa. Aí, a partir daí, a gente pode ir distribuindo. Por exemplo, eu já vi aqui que tem o GTA ali, cara. Se o GTA é considerado um jogo de... Um jogo grupal nosso, e realmente é, né? Que quando a gente pensa nesse tipo de jogo, eu penso mais em jogos em Sparty, engraçadinhos, ou jogos co-ops. O GTA não é bem isso, mas... O GTA tem que ser Tier S, né? Não tem como não colocar o GTA no Tier S. Eu acho que isso é inegável. Olha... Eu já vou socar mais um no Tier S aqui, tá? E eu não sei se todo mundo vai concordar, e talvez nem todos concordem, porque... Talvez nem todos viram, tá? Mas eu colocaria Green Hell no Tier S, eu acho. Talvez eu mude, talvez eu derrube para... Para o A ainda, tá? Mas assim, se a gente for ter uns 3, 4 jogos no Tier S... O Green Hell, para mim... O Green Hell, para mim, foi um dos jogos mais daora de se jogar em muito, muito, muito tempo. Com certeza, tá? Com certeza. Ó, o Among Us eu já colocaria aqui no Tier B, ó. Eu acho. Não me apetece tanto. Claro, isso é a minha opinião, tá? Depois vocês podem fazer a de vocês. Para o meu party, para mim, é Tier A. Com certeza, para o meu party é Tier A. Adoro para o meu party. Hum... Tô pensando. Ele botou os Zombies aqui também. De novo, para mim, os Zombies caem ali naquela categoria do GTA. Eu não vejo ele tanto como um jogo comparável com esses. Mas já que ele tá aqui, a gente vai ter que rankear. Eu colocaria Tier A também, os Zombies, tá? Porque os Zombies, ele tem muito mapa bom, mas também tem muito mapa ruimzinho, né? Então, ele dá meio inconstante. Mas, assim, é um bom lugar para os Zombies. É... Difícil, hein? Olha. Valheim, eu tô na dúvida, hein? Tô achando que vai ficar muito jogo num Tier só, cara. Ó, Gang Beasts, para mim, é Tier D, tá? Tier D. Não acho Gang Beasts divertido, como a maioria das pessoas acha. Acho bem enjoativo, bem boring. Botaria ele no Tier D. O Tabletop Simulator... É quase injusto colocar ele aqui. Acho que de todos os jogos que tem aqui, ele é o mais injusto. Porque ele é o mais vasto, ele é o que tem mais potencial. E o que a gente menos explorou... Um dos que tem mais potencial e o que a gente menos explorou. A gente jogou uma vez. E foi super bosta, porque a gente não sabia jogar direito, enfim. Mas eu acho que se a gente jogasse o Tabletop mais, se a gente tivesse explorado ele mais, ele provavelmente seria Tier B aqui, tá? Mas eu vou botar ele no C, tá? Eu vou deixar ele no C, baseado na experiência que a gente teve e um pouco do potencial que eu sei que ele tem. Mas eu acho que é um que se a gente explorasse de verdade, ele iria para B, talvez até A, cara. Não duvidaria ele pegar essa posição. Tetris, para mim... Hum... Caralho. Eu vou ter que deixar o Tetris no D, cara. Porque vai ter umas coisas que vão ficar no C, que para mim são muito melhores que o Tetris. Talvez eu mude ainda. Calma, talvez eu mude. Vamos ver. Eu estou pensando, chat. É difícil demais isso aqui. Speed Runners. Speed Runners para mim é C. Eu acho legal, mas eu canso rápido de Speed Runners. Party Panic. Party Panic a gente jogou umas duas ou três vezes. Ele é um para o meu party piorado, tá ligado? Eu acho que eu colocaria ele no C também. D acho que é ruim demais para ele. Gmod para mim é B, tá? Gmod para mim é B, com certeza. Gartic e Gartic Fone para mim são B também. Os dois. Os dois são B. Gartic e Gartic Fone. Fome, fala Fone. Para mim é isso. Está ficando difícil, hein? Codenames, cara. Pode ser que daqui uns meses eu mude de ideia. Porque a gente começou a jogar Codenames faz pouco tempo. Mas de momento, pelo menos, tá? Eu colocaria Codenames no A. Não sei se daqui um tempo eu posso mudar e botar para o B. Mas o Codenames, até o momento, eu diria que é A. Aqui vai um polêmico, hein? Esse aqui é polêmico. Mas para mim é isso. Fasmofobia para mim é C, tá? Fasmofobia para mim é C. Muito legal as primeiras vezes. Depois de jogar uma vez em cada mapa para mim, o jogo simplesmente acabou. Talvez um B ali, mas não. Acho que B é forçar demais. Eu prefiro muito mais jogar um Gartic Fone, um Gartic. Talvez até o Among Us do que o Fasmofobia. O Labyrinthine, cara. O Labyrinthine... É o seguinte. O Labyrinthine, ele... Ele é muito bom. Foi um dos melhores também que eu já joguei. Mas ele é curto, né? Ele foi aquela experiência de uma vez só e a gente está esperando sair mais mapas. E quando saírem também, eles vão acabar se esgotando rápido. Então eu colocaria ele no B. Ele é um Tier B, com certeza. Stop para mim é B também. Stop é bem legal. Bem divertido. A gente joga de vez em quando e eu acho que é numa taxa razoável. Business Tour. O Business Tour é complicado, cara. As nossas últimas experiências com o Business Tour... Eu diria que classificariam ele como um D de dado. Meu Deus, que susto! Mas que absurdo. Que escândalo. As lives de Gmod da Azubu foram as melhores da história. Que escândalo. As mais divertidas. Ah, não acho não. Quer dizer, não. Foram ótimas lives o Firehockey. Mas para mim o Gmod já... Já cai para lá, assim, sinceramente. Talvez porque a gente jogou demais. Não sei. Eu acho que o Gmod só era tão bom na época porque ele era o único jogo de traição que a gente tinha para jogar. Então para mim ele é B. A gente pode ranquear a ordem dos jogos dentro de cada Tier também. Eu posso organizar isso no final. Porque isso é importante. Qual que é o melhor jogo do Tier B? Qual que é o melhor jogo do Tier A? Entendeu? Essas coisas. Mas para mim ele seria B. O Business Tour, cara... Eu diria que o histórico recente dele bota ele no D. Mas assim, se a gente for analisar o todo... Todas as vezes que a gente jogou... Eu colocaria o Business Tour no C, velho. Eu colocaria o Business Tour no C, sinceramente. É... Era relaxante. Era de boa. Eu gostava. Eu sou muito fã de banco imobiliário, velho. O problema dele é que as vezes ele dava um estresse absurdo. Mas a gente tem que saber separar as manipulações e etc. De qualquer outra coisa, tá ligado? Caralho, o Valhain tá difícil, hein, chat? Eu não sei se é... Ai... Uno também. O Uno... Eu adoro o Uno, cara. O Uno é bem legal. Teve uma época que a gente jogou tanto que eu enjoei, sinceramente. Mas será que o Uno tá no nível de Pumel Party, Zombies e Codenames, cara? É A ou B o Uno, cara? Mas... Sea of Thieves também, hein? O Sea of Thieves é B, cara. O Sea of Thieves, ele tem potencial pra ser A. Mas ele não conseguiu atingir esse potencial, cara. Ele conseguiu uma vez. Uma vez. Quando saíram aqueles primeiros... Eu ia falar Heists, não são Heists, né? Mas aquelas primeiras missões do Sea of Thieves que a gente fez... Tudo em sequência lá, o Shroud Breaker e tal. Que a gente fez vários. Era um monte. A gente fez eu, o Lipton e o Van Depp. E eram uns bagulhos fodas, assim, de decifrar, tá ligado? Tinha que analisar o mapa, olhar pras estrelas. Mano, era um bagulho muito foda. Se o jogo tivesse mais daquilo... As lorotas, exatamente. Se o jogo tivesse mais daquelas grandes lorotas. Complexas, bem feitas, bem produzidas. Com mecânica de gameplay diferentes. Ele seria A, com certeza. Mas ele só teve aquilo e depois não teve mais. Teve uma, na verdade, pra falar que não teve. Eu botaria B. Mas vai estar ranking alto no B, provavelmente. Overcooked 2, cara. Overcooked é bem legal também. Mas eu acho que o Overcooked vai ficar no C, cara. The Forest é B. The Forest é B, com certeza. The Forest é B. Golf. Eu já tô pensando em botar o Golf no C, cara. Porque o D já é aquela categoria... Jogos que eu não jogaria nem fudendo. Porque eu não tenho a menor vontade de jogar. Eu tenho que me basear pela vontade que eu tenho de jogar. Eu acho que o Golf vai ser o último do... O Golf ou vai ser o último do C ou o primeiro do D. Pra mim não tem muito... Muito pra onde fugir. Tá, eu vou botar o Golf aqui, por enquanto. Dread Hunger. O Dread Hunger ainda é muito cedo pra avaliar ele 100%. Então talvez mude. Mas de momento, o Dread Hunger é B. Eu vou botar o Valhain no A, cara. A gente jogou muito Valhain, cara. Muito, velho. E o jogo é bom de verdade, cara. Tanto que todo mundo viciou, tá ligado? Quer dizer, eu não viciei, mas eu tava no ritmo deles. Eu tava acompanhando o ritmo. E o Uno, velho. Eu acho que o Uno é B. Bem na frente no B. Eu acho que é isso aqui, pra mim. Mas agora a gente vai fazer a ordem dos jogos, né? Então o Intruder é o único aqui no E. Aqui no D, o Tetris pra mim é melhor que o Gang Beasts. Então essa aqui seria a ordem. O que tá mais na frente aqui é melhor. O que tá mais atrás é pior. Então no Tier C, o melhor jogo do Tier C é Speedrunners. Por mais que o Tabletop é uma incógnita, né, cara? Então é difícil avaliar o Tabletop. Mais Speedrunners. Seguido do Phasmophobia. Overcooked. Party Panic e Business Tour. Eu vou deixar o Tabletop por último, mas... É só porque, mano, é meio injusto avaliar o Tabletop. Pelo tanto que a gente jogou. Tier B, cara. Qual que é o melhor jogo do Tier B? Essa é mais difícil, velho. Essa é bem difícil, hein? Melhor jogo do Tier B é difícil demais, chat. Muito jogo ali de Tier B. 10 jogos. Eu acho que o Uno eu botaria em primeiro. Era o que eu tava em dúvida. De todos foi um dos mais difíceis de eu decidir entre A e B. Então o Uno tem que ser o primeiro do Tier B. Seguido. De The Forest pra mim. De The Forest. Gart, que eu acho que é o terceiro. Sea of Thieves. Gmod. Não. A Brintine veio antes. É... Nossa, esse é muito difícil, cara. Acho que essa é a ordem pra mim, sinceramente. O Uno, The Forest, Gartic, Sea of Thieves, Labyrinthine, Gmod, Among Us, Stop, Gartic, Fone. E o Dreadhunger ali, porque o Dreadhunger ainda é uma incógnita. Pra mim. Ele pode ser... Passar todos esses daqui a um tempo. Ele ainda tá muito no início de desenvolvimento também. Só tem um mapa. Ele tem potencial. Mas pra mim seria essa a ordem aí. Eu tô... Eu tô baseando... Tá? Eu tô baseando isso aqui na minha vontade de jogar os jogos. Pra vocês pode ser que seja muito mais divertido assistir uma gameplay de... Gartic, Fone do que de Uno. Mas eu prefiro jogar Uno do que Gartic, Fone. Entendeu? Tier A. Cara, o Tier A eu acho que é o Zombies. Pummel Party. Codenames e Valhain. Eu acho que é essa a ordem aqui. E Tier S. GTA. PW. E Green Hell. É isso. GG, caras. Pra mim... É isso. Pra mim é isso aqui, ó. Save Download. Aqui, ó. Tá aqui. Baixei a imagem. Essa é a minha Tier List. Sabe o jogo que faltou aqui também? Que a gente jogou algumas vezes? Foi o... Ah, eu esqueci o nome, mano. É um daquele que tem que ficar... Move or Die. Move or Die. Move or Die dava pra botar aqui. DBD! Meu Deus. Não, isso aqui... Cadê o DBD, cara? DBD não pode faltar nessa lista. Pelo amor de Deus. Fall Guys! Nossa! Rainbow Six! Gente, tá faltando um monte de jogo. Rainbow Six... Rainbow Six não sei se pode, porque Rainbow Six faz muito tempo. Rainbow Six, Overwatch... É, Warzone eu não sei se entra nessa categoria aqui também não, mas... É que aí, então... Aí começa a ter uns jogos muito difíceis de comparar, entendeu? É... Mas DBD tem total comparação com esses jogos aqui. É... Qual foi o outro que eu falei? Fall Guys! É, Fall Guys tinha que ter aqui, pelo amor de Deus. Fall Guys é jogo de... Não, Portal não. Portal não. Depth não. Não, aí vocês estão... Os jogos do DPP... Os jogos que só tiveram no DPP não entram aqui, mano. Porque aí faz muito tempo que a gente não jogou. Isso aqui tem que ser jogos que a gente jogou em live em algum momento. Tipo, todos esses aqui a gente jogou em live em algum período. Muitos também foram da época do DPP, mas... É que se tem até o Intruder, tá ligado? O DBD seria qual tier? Cara, o DBD seria tier... B. Com certeza o DBD seria tier B. Agora, onde eu ia colocar ele, eu não sei. Mas o DBD seria tier B. Fall Guys seria tier B também. Esses dois tinham que ter, com certeza. Os Battle Royales eu acho que não entram aqui. Porque aí você vai botar Warzone, você tem que botar Fortnite. Você tem que botar Apex. Você tem que botar Blackout, talvez. Você tem que botar PUBG. E aí eu acho que já não são mais tão comparáveis assim, entendeu? Eu penso mais nesses jogos família, barra party, barra... Barra diversão, barra co-ops, entendeu? E não esses jogos competitivos. Até por isso que o próprio Rocket League eu acho que não sei se ele entra tanto aqui nessa categoria. Mas enfim. Tá feito minha tier list. Baseado no que tava aqui, né? Ficou faltando alguns joguinhos, mas... Acho que seria isso. Isso aí vocês podem fazer de vocês aí, se vocês quiserem. E aí 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 E aí